Eu sou Souza, criadora do método Flor Que Te Quero e hoje estou aqui para contar para você três coisas que você precisa saber para criar seus arranjos realmente bonitos com as flores artificiais, aí com as suas mãos. Primeira coisa é definir o tipo do arranjo que você vai montar. Para tudo a gente tem um planejamento. Como que você sabe qual é o tipo, o melhor arranjo para você fazer? Uma coisa que a gente tem que saber é identificar alguns modelos de arranjos. Eu tenho dois arranjos aqui na tela para você. Esse aqui, por exemplo, é um arranjo redondo. É o que a gente chama de arranjo redondo mesmo. Você vai falar aqui, usa um arranjo redondo. Por quê? São arranjos que têm visual para todos os lados. E existem lugares específicos dentro de uma decoração que a gente utiliza um arranjo redondo. Já um arranjo esse de canto é um arranjo que tem flores viradas apenas para um lado só. Então, ele tem costas. Então, essa parte de trás ela não aparece. Não dá, por exemplo, para a gente pegar um arranjo assim e colocar no centro da jantar. E aí a cliente não fica satisfeita. A pessoa vai comprar um arranjo, coloca lá no centro um arranjo com flores voltadas apenas para um lado só. Então, sempre a gente precisa pensar antes de fazer uma montagem. Esse é um recurso que te dá uma direção. Facilita para você escolher as flores quando você pensa em um lugar. Facilita para você escolher que tipo de vaso que eu usaria, já que a ideia é colocar em um banheiro, banheiro, por exemplo. Não necessariamente o arranjo vai ser vendido para colocar em um banheiro. Lembra que os arranjos são versáteis? Um arranjo como esse aqui eu posso até, quando eu montei, ter pensado em um banheiro. Pode ser colocado em uma cozinha? Pode. Mas quando eu penso em um banheiro, fica mais fácil para eu escolher um tipo de vaso, o tipo da flor, o tamanho do arranjo. Então, quando eu penso, eu quero montar um arranjo de canto. Então, logo eu já vou pegar um vaso mais alto. E aí quando eu defino um arranjo, eu queria para uma cozinha que tivesse uma bancada preta. E aí a gente já começa a visualizar alguma coisa pronta, né? Um arranjo amarelo, um arranjo vermelho, um arranjo cor de rosa. Você vai tendo elementos que facilitam as suas escolhas para aquele arranjo, tá? Um arranjo para um painel de sala, por exemplo. Você não vai fazer um arranjo assim para colocar no painel de sala. Eu vou fazer um arranjo aqui, mas se você define que é para um painel de sala, você já começa a pensar qual que é o formato que ele teria, os tipos de flores que você poderia usar e o tipo de vaso. E aí fica mais adequado. E aí a sua cliente bate os olhos, né? A pessoa que vai comprar com você, ela identifica, nossa, cabe no meu painel. Nossa, poderia colocar no home. Ai, cabe no aparador também. Porque de qualquer maneira, mesmo você fazendo um arranjo com uma intenção de algum lugar, ele vai encaixar em outros lugares. Ele vai encaixar no consultório, médico, numa loja, num quarto, num escritório. Por quê? Porque os ambientes das casas são diferentes. Tem gente que tem casa maior, tem gente que tem casa menor. Tem gente que tem um aparador e tem um quadro em cima e não quer tampar o quadro. E aí vai colocar um arranjo mais baixinho ali para não tampar o quadro. E aí um arranjo mais baixo, né? Ocupando um lugar, assim, um espaço maior vai ficar mais bonito, mais interessante, vai criar um preenchimento. Olha que legal, né? Então você começa a escolher o tipo do arranjo e você consegue escolher o vaso quando você traz esse pensamento, que é essencial para você montar arranjos que vendem. Então, ó, ponto dois, para você poder fazer arranjos que vendem, não tumultuar as flores. Então, flores muito apertadas, muito emboladas, elas também não vão trazer um efeito, um aspecto natural para o arranjo. Então, quando for fazer uma montagem, mesmo tendo misturas de flores, é importante você deixar o arranjo com um respiro. O que que é esse respiro? É espaço entre as flores. Olha só nesse arranjo aqui de hortências. Eles têm espaços. As flores não são tumultuadas, até porque se eu tumultuar um arranjo de hortência, ele vira uma bola só, né? Então eu trago o que a gente chama de respiro para o arranjo. Olha aqui, arranjo com respiro. E é um arranjo grande. Tem folhas, tem flores, elas têm distância umas das outras. A gente não precisa amontoar, tumultuar o arranjo. E acontece um outro detalhe também, quando você excede na quantidade de flores, principalmente nas flores artificiais. Mais quantidade de flores, o arranjo tende a ficar mais artificial. Então, respiro no arranjo é muito importante. Ó, mais um aqui fresquinho. Esse arranjo aqui ficou uma graça, porque ele é com flores infelicidas e também ele tá cheinho, mas ele não está tumultuado. Ele não está amontoado. Repara só, ele tem respiro. Se eu coloco mais quantidade de flores e mais volume, aí ele ficaria com aspecto mais embolado. Terceiro ponto que você precisa saber para poder montar um arranjo, um arranjo que vende. Essa é crucial, né? Que é a escolha correta dos vasos. E aí a pessoa às vezes não pensa no formato do vaso. E aí quer colocar um mundo lá dentro. Olha a quantidade de flores para um vaso que mal cabe um galho. Outra questão com esses vasos aqui, né? Qualquer vaso, tá? Às vezes vaso com gargalo muito fino, né? Porque botar um mundo de flores lá dentro não vai ficar bonito. Porque se fossem flores naturais, nenhum caber aquela quantidade na garrafa. Outra coisa, se você fosse colocar flores em um vaso, você realmente escolheria uma garrafa assim como um vaso para colocar flores? Ele não é uma peça feita para colocar flor. Ele é uma peça feita para decorar sozinha. Por mais linda que estejam suas flores, se você montar um arranjo errado, você não vende. Outro tipo de erro também que às vezes acontece com a escolha do vaso que não está adequada. Vasos muito exóticos, né? Porque não fica com aspecto de flores naturais. Às vezes mesmo que fique, né? Mas ele dá uma ideia de vai ter um casamento? Vai ter uma festa aí? Não dá? E a pessoa que quer decorar uma casa para comprar um arranjo com você, ela quer um arranjo que vai ficar bonito ali na mesa. Então essas peças muito exóticas também ela é para ser usado como peça coisa exótica e não com vaso. Dá para às vezes colocar um ramo, alguma coisa do tipo, fazer uma composição, né? Para fazer uma decoração, tá? Mas para montar arranjo, não dá. Aí o arranjo fica errado. Outra questão de vaso aqui também. Às vezes vaso de MDF. Ah, Lili, mas eu não posso montar num vaso de MDF? Pode. Mas se você pega às vezes um arranjo assim e coloca num vaso de MDF, o que acontece? Você vai desvalorizar o arranjo. Então ele fica um arranjo muito simplório. Mas aí a pessoa não quer nem dar de presente, né? Ah, mas Aline, porque o arranjo às vezes fica mais barato. Põe menos flor, mulher. Usa um vaso mais acessível, usa um vidro. A cerâmica vai ter um preço mais alto, usa um vidro. Então sempre direciona, pensa no arranjo que você vai ter muito mais facilidade na hora de comprar materiais, na hora de adquirir as flores, na hora de escolher e na hora de definir o melhor tipo de arranjo para montar. E usando esses três pilares, você vai acertar nas montagens do cerâmica e você vai faturar com eles, mulher. Combinado? Gostar? Meninas, por hoje é só. Beijão, Deus. Tchau, tchau, meninas.